As sensações da gravidez são o tema de uma exposição no Rio de Janeiro. Para sentir como é uma gravidez, regra número um. Engravide. Quanto maior a barriga, melhor. Uma vez grávida ou grávido, vão tentar chamar sua atenção no grito. Não tem coisa melhor, imagina só. Seu quarto marcado, hora local. Ou por escrito, cuidado com essas ofertas. As embalagens são lindas. Mas será que esse produto é o melhor para você? Já tive normal, tive cesárea. Não tem nada a ver um parto com o outro. A parteira e a médica, a família, o doutor cesárea, o pai indeciso. Nessa sala, cada um apresenta seu argumento. Qual deles vence? A decisão é de quem vê. Então vamos seguir com essa gravidez. Aqui dentro, nove meses duram 20 minutos. Eu estou agora aqui no útero, todo envolvido no escurinho. Vou acender a luz para o pessoal ver. Acende, por favor. Esse aqui é o cordão umbilical. E agora está faltando um pouquinho. Tem só um caminho ali na frente. Acho que chegou a hora. Bora nascer. Olha, faz um tempo que eu não faço esse caminho. Mas aqui a gente consegue entender muito bem porque o nome da exposição é Sentidos do Nascer. A sensação é muito curiosa, especialmente emocionante para as mulheres. Tanto para as que já foram, quanto para as que ainda vão ser mães. Cheguei. É engraçado nascer? Espetacular. Eu me emocionei muito. E os homens? É uma emoção muito grande. Você passar pela forma que o bebê passa para poder nascer, a experiência. O parto é muito emoção para todo mundo que está envolvido. E estreita laços entre as pessoas. O que eu tinha dúvida é agora eu tenho certeza. Está grávida? Sim. Quatro meses. Agora eu tenho certeza. Quero ter normal.